Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ com vídeos diários de segunda a sexta Então galerinha, hoje mais um trailer, gente, de um game chamado Horror Champions Então é isso aí galerinha, deixa aquele like furioso, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho pra receber novidades E é isso galerinha, vamos ao vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, galera. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like furioso, inscreva-se no meu canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Fui!